Júnior Araújo sentado também no mesmo local onde você está aqui também na última segunda-feira, eu estou colocando Júnior Araújo porque Júnior teceu e citou o nome do deputado Chico Mendes. Ele disse que o senhor está perseguindo, está perseguindo vários servidores municipais, ele inclusive disse que tem provas de mensagens de funcionários da gestão do governador João Azevedo em Cajazeiras que estão sendo perseguidos e dizendo que quem não votar em Chico Mendes estará fora do projeto. Ele disse também que acredita e deseja que o governador João Azevedo fique neutro. Eu faço um desafio para o deputado Júnior Araújo, minha pré-candidatura tem apenas três meses. Apresento uma relação de todas as pessoas que eu dimiti em Cajazeiras, agora tem que ser que Chico Mendes dimitiu, que eu duvido ele apresentar sequer a primeira. Ele está se referindo a três pessoas que o deputado Júnior Araújo substituiu no Hospital Regional de Iraújo. O deputado vai continuar substituindo quando ele entender junto com o governador. Eu digo uma coisa, em 2020 o candidato era a doutora Denise, a candidata, e o deputado Júnior Araújo era da base do governador, da base, deputado fiel ao governo e votava em todas as matérias do governo. Um dia só, num momento só, Júnior Araújo substituiu 15 pessoas, foi demitida, foi afastada, 15 pessoas do PSC porque esse partido foi votar em Marquinhos Campos e Irmão de Jová. Eu nem tratei com perseguição. Essas pessoas não quiseram votar no candidato do governador, que era a doutora Denise, e o governo entendeu que essas pessoas deveriam ser substituídas, porque os cargos é do governador. O patrão dessas pessoas são o governador. E daí, amigo velho, ele demitiu dezenas de pessoas. E só não demitiu o restante porque foram se ajoelhar aos pés dele. E ele sabe que foram. Foram muitos que foram. Pedindo clemência e se comprometendo em votar na candidata dele naquela época. Em 2020. Tu esqueceu, deputado? Agora, me faça a relação dos últimos três meses, as pessoas que Chico Mendes substituiu, e trago o aval do governo dizendo que fui eu que substituí alguém. Substituir ninguém, meu irmão. Agora, se tu acha que cargos regionais podem ser substituídos, claro que pode. Se o governador entender, substitui todos eles. Substituí em Sousa, recentemente. Então, cargos comissionados, né? Substituiu dezenas e centenas de cargos. Em Campinha Grande, em todo canto, isso acontece todo dia. Lá em Cajazeiras, depois que Pablo Leitão rompeu com o governo, por os motivos óbvios que ele foi preterido, mas cabe a ele discutir isso, dezenas e dezenas de pessoas foram demitidas pelo município. E quem andou com essa relação em uma mão foi o vereador que representa o deputado Júnior. Dezenas e dezenas de pessoas, você não sabe, todo mundo sabe que a demissão escorreu frouxa nesses últimos dias, nesses últimos 30 dias em Cajazeiras, inclusive de secretários. Todo mundo sabe na Paraíba. Paraíba toda sabe, Cajazeiras toda sabe que dezenas de pessoas foram demitidas porque acompanharam Pablo Leitão. Isso é o quê, se não for perseguição? Isso é perseguição, sim. Isso é demissão. E eu vou fazer um desafio. Vai vir aí umas 10 a 15 pessoas nesses próximos dias que tem emprego na prefeitura. Eles vão vir me apoiar. Que não aguentam mais a pressão de vocês aí. Quando eles chegarem, que forem demitidos, nós vamos fazer a relação e declarar nas redes sociais. Não tem nenhum funcionário público, contratado ou comissionado de Cajazeiras, que anuncie apoio a Chico Mendes ou a Pablo, que dentro de no máximo seis horas ele não esteja demitido. Olha, amigo velho, quem é patrão desse povo do Estado é o governador João Azevedo, não é Chico Mendes, não. E tem mais, também não são vocês. A forma que estão tratando o servidor público do Estado, contratado e comissionado de Cajazeiras, é como se o patrão deles fosse vocês aí de Cajazeiras. A minha compreensão é que o patrão desse povo, imediato, é o governador João Azevedo. Cabe ao governador substituir ou não o que ele achar de direito. Se cabe ou não no governo dele, em determinado momento, só tão somente cabe. Ao governo do Estado da Paraíba e ao próprio governador fazia. Será que ele diz que o João vai ficar neutro lá, como o Júnior está dizendo? Essa pergunta terá que ser feita ao governador João Azevedo, ao presidente do PSB e ao diretório do PSB da Paraíba. Ele disse que, olha, o Júnior disse, eu sou do partido e Chico também é do partido. Então, o governador não tem como estar tomando partido lá em Cajazeiras. Olha, eu não conheço o governador mudando de discurso dentro de 30 em 30 dias. Há 60 dias atrás, o governador deu uma declaração pública em uma entrevista. Cajazeiras todo ouviu a participação do governador e sabe que a posição dele, sabe a posição dele qual é. Há mais ou menos uns 30 dias atrás, o governador deu outra declaração, você mesmo é testemunho, foi publicizado nas emissoras de rádio e na imprensa da Paraíba e de Cajazeiras. Novamente, reiterando o apoio à pré-candidatura do PSB de Cajazeiras e à pré-candidatura de Chico Mendes. Então, assim, só quem pode agora falar novamente é o próprio governador. O deputado está desmentindo o governador, dizendo, botando palavra na boca do governador, dizendo que ele está neutro em Cajazeiras, que ele vai ficar neutro em Cajazeiras. Ele está pautando o governador. Agora, eu, Chico Mendes, não posso pautar o governador. Eu continuo achando que só quem pode falar para o João Azevedo é o próprio João Azevedo, governador da Paraíba. E quem deve falar sobre como ele vai tratar Cajazeiras, qual o tamanho do apoio, qual a participação dele na campanha do PSB ou de quem quer que seja, continua sendo o próprio governador. Mas como é que você vê a situação que bate na mesma tecla? Chico não pode ser candidato. Isso é jornal de ontem ou isso já está vencido? Porque eles estão batendo na mesma tecla. Isso é super legal, porque da forma que eles batem nessa tecla, o povo de Cajazeiras já tem a resposta na ponta da língua. Eles dizem que Chico não pode ser candidato porque tem medo de Chico. Só que vocês têm que aprender o seguinte, os meus adversários estão com muito medo, não é de mim. Eu não faço medo a ninguém, eu não ponho medo a ninguém. Eles estão com medo de vocês aí na rua, que estão dizendo que querem esse modelo de gestão bem-sucedida que nós fizemos lá em São José do Piranhas durante cinco anos e três meses e que é dado continuidade pela competência do atual prefeito Baulíndes e que repercutiu, reverberou por toda a Paraíba, mas também repercutiu muito e repercutiu bem em todo o Brasil, em todo o norte e nordeste do Brasil. Gente, eu quero dizer que o meu nome como pré-candidato está posto, Chico Mendes, não é nenhuma aventura. Aqueles que estão com medo da nossa pré-candidatura, juridicamente eu já dei mil explicações, não vou dar mais, não precisa. Eu sei que posso ser candidato, porque nossos advogados aqui na Paraíba e lá em Brasília nos asseguraram categoricamente que por A mais B, legalmente eu posso ser candidato. E se eu não pudesse, todo mundo que está me escutando aí sabe que jamais eu iria estar sendo candidato, porque eu não sou nenhum maluco, né, de estar com uma pré-candidatura sem existir ela. Eu vou fazer 30 dias de São João, sim. Ah, Vitoriano fez há 30 anos atrás e podia fazer, e naquele tempo não existiu repasses federais. Vamos fazer o carnaval, vamos resgatar o maior carnaval da Paraíba, não é maior do tamanho desse aí, não é um carnaval para valer. Esse carnaval, inclusive, os jovens brincam comigo, principalmente os jovens, entre 16 e 30 anos. Obrigado, Chico Mendes. A tua pré-candidatura a prefeito está trazendo agora de volta o carnaval, que antes ele não fazia porque tinha dinheiro. E agora tem muito dinheiro para fazer tudo. Para fazer carnaval, para fazer São João, para fazer Semana na Cidade. Agora eles têm dinheiro para tudo. E por que não se planejaram para fazer nos outros sete anos de governo? E por que eram só desculpas, que o dinheiro era para pagar a folha? Vai ter dinheiro para fazer tudo isso? Porque a gestão atual diz que não tem dinheiro. Então é porque são incompetentes, tem alguma coisa equivocada nisso. Eles é quem tem que responder a você, porque não fazem. E porque os outros faziam. A própria Denise fez. Mas fazer carnaval e chamem-gão 30 dias. Eu só estou dizendo que Denise fez carnaval. O senhor promete que o senhor apresentou uma proposta aqui com o pré-candidato que vai fazer carnaval e 30 dias de São João. Então é impossível não se fazer. Todos os gestores que passaram disseram. Não tem condição de fazer duas fechas. E eu digo que é impossível não fazer. Carnaval não aceita esmola, não aceita desculpas esfarrapadas. Eu vou fazer, o governo vai fazer, nós vamos fazer juntos. Dá para fazer, Chico? Claro que dá. Você tem dúvida que dá. E por que os outros fizeram no passado? Menos dinheiro do que hoje. Minhas espondão.